No outro dia eu botei um videozinho aí falando dos arrepios, que quando a gente sente arrepio, geralmente é aproximação de algum desencarnado, de algum espírito que está próximo. É como se o nosso radar desse o sinal que uma consciência com uma frequência diferente está entrando no nosso campo. Então eu expliquei isso aí para vocês. Mas quando a gente sente arrepios no rosto, no couro cabeludo e principalmente se você sentir arrepio no rosto, sentir na cabeça e sentir o teu chakra coronário, ele pode pulsar, ficar mais geladinho ou ficar um pouquinho mais quente. Se você sentir isso, você sabia que isso pode ser aproximação do seu mentor? Olha que legal, né? Então fique esperto. Geralmente quando eles se aproximam da gente, a gente sente esse arrepio assim num lado só do rosto, aí arrepia o cabelo também, a cabeça, né? Então fique esperto, viu? Pode ser seu mentor aí coladinho com você, querendo te passar alguma intuição, alguma coisa. Tá bobeira não, fica ligado aí no que vai acontecer depois, tá? Você sabia disso?